Tudo bem, gente? Eu me chamo Marie Flora e vamos de um quilo de nuggets, mostarda, molho picante e miojo de pizza. Amo molho picante e ácido. Bem trocante. Estupo de manga. Bem trocante. Bem trocante. E aí Delícia, gente. Principalmente só gostando aqui. Principalmente só gostando. 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 Qual o seu molho favorito? Minha mostarda Entre os três mais famosos, né? Ketchup, mostarda e maionese Ah, eu não trouxe ketchup Porque eu não sou muito fã de coisa doce Em comida, né? Aí Fiz um molho vermelho picante, tá bom? Molho bem grossinho, maravilhoso Tchau Tchau Vamos lá. Agora senti a pimenta. Vamos lá. 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 Tinha um monte aqui atrás, não sei se deu pra ver diferente, falei que sim, um quilo de colina, amei, e que bom que enche muito, né, eu comerei isso aqui amanhã com todo prazer, bom, e hoje só não vou raspar aqui, né, por causa do barulho que faz, porém ao encerrar o vídeo eu vou raspar isso aqui na boca, e os molhos, gente, eu sempre reaproveito no próximo prato assim em casa, né, fora dos vídeos, faço com macarrão, enfim, qualquer do prato, entendeu? Aí como sobrou, posso comer isso aqui também, é isso, deixa o like se você gostou, é, hashtag miojo, ou hashtag nuggets, ou os dois, ou hashtag pimenta, ou hashtag mostarda, você decide, deixa o like, se inscreve, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.